E aí, agora você tá me ouvindo? Sim, exatamente. O microfone da minha câmera parou. Agora nós vamos ter que se comunicar pelo celular, porque é aqui que tem o microfone, né? Meio estranho, né? Porque parece que eu tô falando com alguém em ligação. Opa, tudo bom? E aí? Bom dia! Oi! Não, mas sério, gente. Hoje eu vim aqui... Mano, é madrugada aqui agora. Quase 4 horas da manhã. Quarentena. Você sabe que tem que ficar falando agora com o microfone aqui, né? Eu acabei de sair do banho. Pode perceber aqui, é o meu cabelinho molhadinho. Só que aí, eu decidi gravar um vídeo aqui com vocês. Um Maquia e Fala. Porque eu tô precisando conversar, gente. Tô de quarentena, não posso sair de casa, não tem ninguém pra conversar. Vamos trocar ideia comigo. Vou passar alguma coisa nessa carinha aqui, só pra passar e fazer o título de Maquia e Fala. Na verdade, eu só quero papear mesmo. Mano, tô precisando não trocar ideia. Vamos conversar aqui comigo. Mano, tá acontecendo muita coisa. Precisa pra apoiar esse celular em algum lugar. Não quero ficar segurando ele. Eu deveria ter um pedestal, né? Pro meu celular aqui, pra ele ficar assim. Acho que aqui pega normal, né? Tá pegando aí, tá ouvindo? Ah, vai ser assim. Então, mano... Ai, sei lá. Tô... Eu tô sentindo um mundo tão estranho, sabe? Tem tudo isso que tá acontecendo do... Do corona. Mano, eu sou... Eu sou das brisas além. Deixa eu começar já a me maquiar aqui. Mano, eu só vou passar uma base porque eu tô de TPM. Eu tô naqueles dias. Então, mano... Eu tô sensível. Eu tô triste. Eu tô tudo. Ao mesmo tempo... Se você falar uma coisa comigo, ou eu posso chorar na sua frente. Ou eu posso te bater. Porque eu tô... Tô toda... Mano, tô bagunçada. Mas então... Sei lá, mano. Tô... Tô sentindo um mundo estranho. Hoje eu fui sair de casa porque eu precisava ir no mercado. O mercado tá tudo... As prateleiras tudo vazias, gente. Tipo... Mano, a questão que vem na minha cabeça é a seguinte. O que que tá acontecendo com o mundo? O que que tá acontecendo? Porque eu não tô conseguindo entender, gente. Não tô conseguindo entender. Mano, chegou um nível que a gente não pode se encostar um no outro. Porque tá rolando um vírus e o bagulho é uma pandemia. Você tá entendendo? Tipo... Você tá entendendo? A gente não pode se cumprimentar, mano. Sabe? A gente tem que ficar... Mano, olha o nível da situação, mano. Nós temos que ficar dentro de casa pra não pegar esse vírus. A gente não pode conhecer pessoas. A gente não pode ir pra festa. A gente não pode ir pra praia. Mano, a gente não pode ir pra praia. Tá proibido. Aqui em São Paulo fechou as vias, sabe? Que vai pra praia. Não pode ir pra praia. Mas também, né? Quarentena não é férias, né? Mas tipo... Só pra você entender o nível. A gente tá proibido de ir pra praia. Porque tem um vírus a solta matando gente. Mano, eu vi um vídeo hoje. Me mostraram de um cara que tava no hospital com o vírus, né? Com o coronavírus. E ele tava muito mal, mano. É tipo... Um vírus que dá falta de ar, né? Muita falta de ar. Não sabe que era muito assim, sabe? O moleque ficava assim, ó... Sabe? Foi realmente sem ar. E, mano, o bagulho me assustou. Era um menino novo que tava com o vírus. Agora imagina como que é esse vírus em um idoso, né? Eu fico pensando... Mano, eu sou uma menina das brisas adiantes. Eu tenho umas brisas nem, sabe? Eu gosto de ver teoria de conspiração. E tem várias teorias rolando, né? Tem a teoria de que Jesus está voltando. Mano, essa daí já me dá arrepio. Já começo... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, sabe? Eu fico assustada, gente. Também tem a teoria que tá rolando aí. Que hoje, mano, saindo daqui agora, terminando de maquiar aqui. Eu vou descer lá pra sala com meus amigos. Que a gente tá tudo em quarentena aqui em casa. Parece até que é um monte de gente, né? Mas é só eu, o Christian, o MC Vini e a namorada dele. Só. Estamos aqui há dias trancados aqui em casa. Eu já vou arrastar todo mundo ali pra ver uns vídeos comigo de teoria da conspiração. Porque também tem umas teorias que tão falando que a nova ordem mundial jogou um vírus que é pra diminuir a população do planeta. Que é pra matar gente. Que o planeta tá com muita gente e tem que diminuir. E eles tão jogando esse vírus pra matar gente. Mano, muitas conspirações. Eu não sei ainda a minha opinião. E hoje eu vou brisar. Hoje eu vou brisar. Hoje eu vou ligar aquela TV ali. E eu vou ver muitos vídeos sobre isso. Vou ficar no celular lendo vários sites. Vou chapar o meu globo do que tá acontecendo. Um negócio que eu queria falar, gente. Eu não vou passar muito a make não, tá gente? Que é uma make pra ficar em casa. Essa daqui é a make da quarentena. Aí por que eu tô fazendo esse vídeo, gente? Porque eu tô precisando conversar. Então eu vou conversar com vocês, né? Meus amigos, fiéis. Sempre me escutam, me entendem. Então usem os comentários. Vão falar comigo aí, tá gente? Tô de quarentena. Eu leio todos os comentários. Vamos se comunicar aí pelos comentários, ok? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tudo que tá acontecendo. Tá aparecendo, sabe? Tá aparecendo, gente? O fim do mundo. Tá aparecendo que é o fim do mundo. O fim dos tempos. Sei lá, mano. A gente sente o clima diferente, sabe, gente? Tá estranho, tá estranho. Parece que vai acontecer alguma coisa. Parece que, sei lá, mano. Do nada o mundo vai acabar. Sei lá, parece que ainda não caiu a ficha do que tá acontecendo, sabe? A gente sabe, tem ciência do que tá acontecendo, né? Que tem um vírus aí que tá matando pessoas. Que a gente precisa se prevenir. A gente precisa ficar em casa. Mas mesmo assim, mano, não parece que nós tá vivendo um filme? Não parece que nós tá vivendo um filme? Mano, eu não sei explicar, mas eu tô tentando passar aqui pra vocês o que eu tô sentindo. Mano, eu saí na rua hoje. Eu não consegui ver alegria na rua. Eu não consegui ver alegria em nada que eu tava vendo na rua. Aparecia um mundo triste. Mano, sabe? Realmente está um mundo triste. Mano, olha tudo o que tá acontecendo no Brasil, no mundo, mano. O bagulho é de assustar. Parece realmente, mano, que Jesus tá voltando. Todo mundo tem que se arrepender de tudo o que fez aí, porque senão vai sofrer, hein? O bagulho tem que se arrepender de coração. Mano, é assustador, mano. Eu tô assustada. Ó, sério, mano. Ó como eu fico arrepiada falando desses bagulhos. E preocupada também, né, mano? Como que vai ser? Todos os meus shows foram adiados. Alguns cancelados por conta do vírus. Não, tipo, tudo bem. Tipo, eu não tô aqui reclamando que o meu show caiu e não se importando com o vírus. Tô falando que, mano, não só o meu. Todos os artistas da Godzilla tiveram que cancelar todos os shows por uma ordem do governo. Mano, olha o nível da situação, mano. O governo teve que proibir todas as festas, porque senão é possível de todo mundo se infectar e todo mundo... Mano, tipo, é uma situação que eu sei que tá acontecendo, mas eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Champions League foi adiada. Vários shoppings fecharam. Mercado não tá funcionando. Ninguém na rua, ninguém tá atrapalhando. Agora, imagina como vai estar o mundo daqui um mês, sabe? Porque todo mundo teve que ficar de quarentena. Como que o mundo vai funcionar daqui um mês, mano? Como que vai estar a economia daqui um mês, tá ligado? E quem não pode parar de trabalhar, e quem tem que trabalhar, tem família pra sustentar, não é assim. Simplesmente parar, vou parar de trabalhar, vou ficar de quarentena. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Todo mundo, todo mundo depende do seu emprego, do seu trabalho. A gente sabe do que tá... Mano, tipo, essas coisas que eu tô chapando, sabe? Eu queria que tudo isso passasse, mano. Tipo, sabe? Fizesse assim e tudo tivesse normal. Eu queria ter esse poder, mano. E aí, o que eu posso fazer pra ajudar esse mundão aí? Que se eu posso ajudar, de alguma forma, é falar com vocês aqui, mano. Pra se prevenir. Toma cuidado com esse bagulho que tá rolando. Porque, mano, não é brincadeira. O bagulho parece filme, mano. Nós tá vivendo um filme e chegou a nossa hora de salvar o mundo. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Eu descobri tudo. Descobri tudo. Só que, ah, agora, chegou a hora da gente decidir. O que que a gente vai ser nesse filme da vida? Você tá entendendo a meia brisa? Ou você não tá entendendo? Mano, eu tô me arrepiando todo dia falando esse bagulho aqui, velho. Se vocês conseguissem ver, os pelos da minha perna é arrepiado. Dá um zoom aí. Dá um zoom na minha perna aqui. Arrepiado. Às vezes eu fico pensando, mano, será que é um sinal de Deus? Será que eu tenho que tomar alguma atitude? Será que eu tenho que fazer uma revolução? Eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu até, sabe, parte meu coração, velho. Aí, eu tenho 22 anos já. E, mano, desde que eu nasci, o mundo só piora, mano. Eu acho que já chegou a hora de Jesus voltar logo e acabar com tudo isso, sabe? Eu fico, ao mesmo tempo, eu queria que o mundo estivesse normal, sabe? Pra construir minha família, fazer minha vida top, ter um filhinho, curtir. Mano, fazer minha vida normal, sabe? Mas, do jeito que tá aí, mano, parece que, sabe? Não sei qual que vai ser o futuro do mundo. Eu fico com medo do futuro do mundo. Não sei nem se o mundo vai ter um futuro, sabe? Mano, várias teorias na minha cabeça. Tudo tem um propósito. Eu sempre acreditei nisso, sabe? Nada acontece em vão, entendeu? Tudo tem um porquê. Se a gente não entende agora, vai entender depois. Às vezes, a gente tem que passar por uma coisa pra aprender com aquilo. Pra poder lidar com uma situação lá na frente, sabe? E como eu acredito nisso, que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Que Deus não faz nada em vão, eu acredito nisso. Mas, então, aí, siga o filme forte e com muita fé. Eu sei que Deus não faz nada em vão e Ele tá preparando alguma coisa. Mas, mano, eu acho que tem que passar por isso, sei lá, mano. Acho que talvez pra dar mais valor pro mundo, pra dar mais valor pra nossa família, parar, sabe? Talvez, mano, isso tudo aconteceu pra o mundo dar um stop, sabe? E começar a repensar as atitudes sobre tudo o que tá acontecendo, né? Tipo, eu acredito muito em vibrações, pensamentos positivos, essas paradas, sabe? Acredito muito em Deus. Eu sempre oro, né? Agradeço tudo o que acontece na minha vida. Mas, eu nunca coloquei, eu nunca fiz uma oração, nossa, por ter todas as pessoas do mundo, sabe? Acho que eu nunca falei isso numa oração. Eu sempre falo da minha família, eu, todo mundo ao meu redor, os fãs, os cristal. Mas, eu acho que eu nunca fiz uma oração pedindo pela humanidade, mano. Mano, todo mundo sabe, é comprovado cientificamente. Um pensamento positivo é milhões de vezes mais forte que um pensamento negativo, sabe? Se a pessoa tiver um pensamento negativo e a outra tiver um positivo, o positivo engole o pensamento negativo, tá ligado? Então, eu acho que a gente poderia se conectar todo mundo num sentimento bom de colocar ali nossa vibração boa numa oração, pedindo pela vida das pessoas que foram infectadas, pedindo também por todas as pessoas que já se foram com esse vírus, porque, gente, realmente, já teve muita morte. Mano, aqui em São Paulo, já teve sete mortes confirmadas. Antes, não tinha nenhum caso confirmado. Agora, já tem sete pessoas mortas por causa desse vírus. Mano, na Itália, o bagulho tá louco, morrendo tudo, assim, três mil por marco. Por quê, mano? O bagulho que eu não entendo por quê? O que é isso? Como que do nada sumiu de um vírus que mata um monte de gente assim, gente? Minha cabeça tá a milhão, mano. Muito pensamento com esse assunto que tá acontecendo no mundo. E eu agora vou ali pra minhas teorias da conspiração, né? Se é a volta de Jesus, se é a nova ordem mundial, se é os Illuminati. Bom, e é isso, né, gente? Isso daqui foi uma que fala mais pra conversar com vocês. Falar que, mano, tem muita coisa acontecendo na minha cabeça. Precisava conversar. Obrigada por ficar aqui me escutando. Conversa comigo, vê os comentários. Eu leio todos, eu respondo. Eu do coraçãozinho. Mano, esse daqui foi só um vídeo pra eu, sabe? Eu precisava conversar com alguém. Quarentena, mano. Não tenho ninguém pra conversar, não posso sair de casa. Mas, mano, o que eu posso dizer é que eu tô triste com a situação que o mundo se encontra hoje. Tô pedindo muito pra Deus pra que controle tudo isso que tá acontecendo, mano. Porque tá me doendo o coração. Tá me doendo o coração. Eu que planejo ter um filhinho ou não, não quero que meu filhinho viva num mundo assim, sabe? Quero que meu filhinho tenha uma vida top, sabe? Uma vidinha tranquila. Quero dar tudo pra ele. Mas nesse mundo, como que meu filho vai viver num mundo desse, gente? Um mundo que vai poder abraçar um amiguinho novo que ele fez lá na escola, sabe? Vai ter que andar de máscara, meu filhinho. Vai ter que ficar andando de máscara. Mano, é essas brisas que eu tenho, sabe? Meu filhinho. Meu filhinho é um dos meus grações. E me dá medo com esse mundo que a gente tá vendo. Bom, é isso. Desculpa, eu chorei. Gente, tô de TPM, vai. Não é pra isso que eu tô. Tô TPM, tô sensível. E, gente, não se esquecer também de se prevenir. Sempre tá lavando as mãozinhas. Evitar aglominação. Evitar ficar no tumulto, no fluxo. Mano, vamos evitar, gente. Vamos levar a sério que o bagulho tá louco. Tá entendendo? Compartilha também comigo o que tá passando pela sua cabeça nesse momento. Com essa situação. Você tá com medo? Você tá assustado? Qual que é a sua teoria? O que você acha que tá acontecendo com o mundo? Você também tá com medo, igual eu? E é isso, mano. Que Deus proteja a gente de tudo o que tá acontecendo. Porque eu tô morrendo de medo. Muito obrigada por ficar comigo aqui nesse momento. Deu passando minha makezinha de quarentena. Mano, eu passei só uma basezinha, um blushzinho assim. Só pra dar aquela coloração no meu rosto. Se inscreve aí no meu canal. Sempre tem vídeos novos. Sempre estou aqui trocando ideia com vocês. Um papo mais frente a frente. Essa é a primeira vez que eu faço esse quadro. Deixa o seu feedback. Os próximos serão mais animados. É que realmente a situação não me ajuda. E é isso, família. Muito obrigada pelo seu acesso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Se cuida, viu? Lava a mão.